Boa tarde Priscila, boa tarde telespectadores do Jornal do Meio Dia. No Revista 53 de hoje a gente vai falar da diferença entre pichador e grafiteiro. E também a gente fez uma entrevista com uma banda de rock gaúcho chamada Jack Hammer. E vamos falar também de um esporte que está fazendo a cabeça da galera, pilates. Então você já sabe, temos um encontro marcado hoje, 19h40, logo depois de Abtar. Só coisas boas! E aí